Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baivogluio pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu estarei trazendo pra vocês uma informação muito interessante sobre o FIFA 19 e para nós brasileiros Porque tivemos a confirmação de quem narrará a versão BR do FIFA 19 para nós Tivemos a confirmação de quem serão os narradores e eu vou contar melhor pra vocês aqui hoje depois de diversas especulações Enfim, eles decidiram quem narrará a versão BR pra todos nós aqui no Brasil Então lembrando, se você gostar ou não dessa informação que eu tenho certeza que muitos vão detestar Já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu like que tá sempre me ajudando aqui na divulgação desse e de outros vídeos aqui também E também se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal, porque até o lançamento do FIFA 19 Eu vou estar trazendo pra vocês todas as informações Então pra você que tá pensando em comprar o game e quer ficar por dentro de tudo que terá de novo Se inscreve no canal e ativa o sininho E não perca nenhum vídeo aqui no canal, porque agora vai ser a maratona direto de vídeo de Peza e FIFA 19 aqui no canal Então se inscreve aí e vamos lá começar Bom galera, já que eu não tinha bem claro que isso já vai estar um pouco estranha Eu estiver falando um pouco estranha, porque tá muito frio ultimamente e eu estou muito gripado Minha nariz está entupido, então se vocês não entenderem algumas palavras Então por isso até que eu vou tentar falar um pouco devagar do que eu costumo Bom pessoal, nesses últimos dias tivemos a confirmação de que Thiago Leifert e Caio Ribeiro Seguiram a frente da narração BR no FIFA 19 O apresentador confirmou que estaria na próxima versão do game Na energia, que era 97FM ao vivo Ou seja, no programa de rádio ele confirmou que estaria na... que narraria a próxima versão do jogo Ou seja, a versão brasileira, a narração brasileira do FIFA 19 Eu aqui no YouTube e todos os outros YouTubers, até os próprios blogs e toda a mídia Já tínhamos dado como certo o fim da parceria dessa dupla com o EA Sports E bom, o que aconteceu? Nós estávamos mentindo pra vocês? Não pessoal O que aconteceu? É que o contrato deles de fato venceria na versão da Copa do Mundo Ou seja, na DLC da Copa E ele já divulgou isso várias vezes, que venceria o seu contrato Porém, com o apertado trabalho que Thiago Leifert vem tendo na Globo Como vocês sabem, ele faz tudo lá, apresenta quase tudo na Globo E também os fãs que estavam deixando o narrador de saco cheio Surgiu a notícia que na versão de 2019 A EA usaria um novo narrador Ou deixaria o jogo apenas com uma narração tradicional Sem narração brasileira, pessoal E isso surgiu de muitas formas, né pessoal? Teve até gente falando que o próprio Thiago Leifert acabou citando Que não narraria a próxima versão do FIFA 19 E pessoal, essa notícia partiu do Matheus Gamer Que é um cara da comunidade FIFA Que sempre está soltando informações sobre o FIFA 19 E o FIFA 18 Sempre está soltando informações E informações que sempre tem aquela boa credibilidade Ele deu a notícia pra todos nós Que... Bem no momento exato Que estava ao vivo na rádio 97 FM Que o Thiago Leifert confirmou a renovação de contrato E garantindo a sua participação no FIFA 19 E ele também citou, pessoal Que foram gravados dentro do estúdio Só para o FIFA 19 Mais de 100 horas de novas linhas de texto Não sei o que você vai poder falar, meu Mas e aí, FIFA 19 Tem Thiago Leifert? É a pergunta a mais? Tem! É com o Caio Ribeiro? É com o Caio Ribeiro Nossa! Já estamos trabalhando nisso São várias horas novas de material E muitas coisas... E pra gravar, Thiago É muito difícil É extremamente interessante É muita coisa, né? É muito pesado Muita coisa Meu Deus Cara, olha o FIFA Olha que eu faço umas coisas pesadas Copa do Mundo é um negócio que é duro de fazer Quanto tempo você acha que demora quanto? Eu nunca parei pra contar Mas assim, esse ano A gente vai ter mais de 100 horas de material E é um número bem expressivo, velho Pode ser somado ao FIFA da Copa Mais do FIFA 19 Mas do que vemos o FIFA 18 Teremos mais 100 horas Que serão incluídas para o FIFA 19, pessoal Ou seja Provavelmente por muitos anos não Só nesse FIFA Mas ainda teremos o Thiago Leifert Por muitos anos ainda na franquia E bom, pessoal O Thiago Leifert ainda confirmou Pra todos nós Que ainda nessa versão do FIFA 19 Não teremos nem sequer time brasileiro Ou seja O mesmo já era esperado Porque pelo grande número de processos de jogadores Que vem fazendo Em cima da EA Sports Bom Nesses últimos anos ainda tínhamos Os times brasileiros presentes lá na Liga Brasileira É claro Com seus jogadores genéricos E nessa versão do FIFA 19 Assim como eu já Noticei pra vocês diversas vezes Nenhum os times brasileiros estarão presentes mais no jogo Bom, pessoal Essa é a informação que eu tenho pra trazer pra vocês O fato é que não estávamos tentando enganar vocês De fato O contrato dele iria vencer E muito provavelmente não seria renovado Trazendo consequentemente Outros narradores brasileiros ao jogo Acabou que De última hora Eles decidiram renovar o seu contrato Por mais alguns anos Ainda não tivemos a confirmação De quanto tempo esse contrato levará Pra vencer novamente Né, velho? Então não sei Quantos anos ainda O Thiago Leifert seguirá a frente Da narração BR no filme Provavelmente por um ou dois anos a mais Então pra você que ainda esperava o André Henning Gustavo Villani Igualvão Buena Até Velho Não ainda teremos E pelo menos ainda nesse FIFA 19 Seguiremos com o Thiago Leifert Bom Eu não gosto muito da narração dele E por ele não ser um narrador de futebol E não levar muito a sério A narração do jogo Mas em questão de falas E de qualidade Tenho que admitir Que é muito superior ao do Pro Evolution Soccer Porque temos diversas falas Que, mano, o cara tem uma interatividade imensa Com você que está do outro lado da telinha Então tenho que admitir Que a narração em si é muito boa Só os comentários mesmo Que às vezes me deixam um pouco a desejar Só que, pessoal Em julho A EA Sports fará um evento em São Paulo E falará um pouco mais sobre o jogo E sobre o Brasil em si Que estará presente no jogo Ou seja, o Campeonato Brasileiro Que muito provavelmente não teremos E algumas outras coisas E o comentarista também deve estar presente no evento E dar mais detalhes sobre isso Provavelmente dando mais algumas informações Sobre o nosso Brasil dentro do jogo E também sobre o seu contrato Que muito provavelmente Deve dar mais alguns anos Para validar novamente Então, bom, pessoal Essa foi a informação do dia Eu sei que o vídeo ficou bem curtinho É só para dar a informação Então, para você que ainda queria ver O Thiago Leifert fora do FIFA 19 Ainda não será dessa vez, amigo Teremos que aguentar o Thiago Leifert Por mais alguns anos E Caio Ribeiro Caio Ribeiro até Eu acho que é um bom comentarista Eu gosto dele pra caramba como comentarista Mas Thiago Leifert Realmente não está dando mais, velho Desde o FIFA 13 Se eu não me engano Ele já está presente na franquia Mas, FIFA 19 e Thiago Leifert Teremos ele mais uma vez E junto com o Caio Ribeiro Então, deixa aqui nos comentários Sua opinião O que você achou disso Sei que a grande maioria das pessoas Iam destestar essa informação Então, se você não gostou Simplesmente não dá deslike no vídeo, velho Deixa o seu like aqui Porque eu estou trazendo essa informação Para vocês Eu também não gostei Assim como muito provavelmente Você também Então, se inscreve no canal Também para não perder Os próximos vídeos, rapaziada Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho